Abreu Ramos também a instituição FFDTL e a TINAN de Junrua Rat, durante o ano, coloca a relação pública FFDTL e a quartel-general faturada dele, mas que a TINAN de Junrua Sanu, Raciona Lima, não comete crime com a comunidade Balon e Tibar. Vítima será a toqueça do Ministério Público, que se submete ao Tribunal Distrital dele, e que os mais tribunais decidem aplicar a prisão TINAN Rat Fulanen, que é arguido. O idane comandos é fechado-meor-general FFDTL, maior-general Leranan Timur, raçaí despais, ou de raçaí-ninha-russa instituição FFDTL e a quarta-loron-rua-nudo-raça-nrua Fulanabril-TINAN, ou de fila-ba-vida-civil. O idane comandos é fechado-meor-general Fulanabril-Raciona. e o idane comandos é fechado-meor-general Fulanabril-raça-nup none. Portanto, o idane comandos suportes-meor-goar-gur-liats. E a parte do advogado privado, Octavio Cardoso Hateten, não há coordenação do Tribunal Recurso, mas o condenado tem que tomar prisão. Antes do comando FFDT, demitir membros na rua, mas o soldado Domingos Bolu também envolve artes marciais, antes do governo tácano, e que é mais reativa. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Xiamen.